A hora que vai começar o embaixador da terra firme, o embaixador da terra firme, DJ Júnior O eletrizante Bloco da família Roque Servi, toma! Quem é que gosta de Marquinhos? Tudo bem, vou confessar, tá difícil segurar O eletrizante está aqui É o que aconteceu Vamos lembrar! Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentiras Mas vacinei e deu amor Como essa história? Sua melhor amiga é minha amante Eu caso escondi Viago Machado! Percebe o que faço com ela? Augusto Filho, estamos juntos! Vamos amar Sei que arrisca o nosso amor Toma! Eu não me entrego pra ela e te deixo só Você não vive, eu conto Ah, você não vive não! E se não é feito, não, não tô E pra você que tá apaixonado nessa noite Consenso! Pra você que tá amando O eletrizante vai começar Daquele jeito, certo Do jeito que tem que ser Vem comigo! O que se fez! Eu vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real E nesse momento Sei que tudo aquilo foi real Que sabe e canta! Você que não dá de coração Não tem de fugir, meu bem Se você volta Você tem vida Seus desejos mais alguns Olha que eu vou! Te fazer feliz Essa paixão é o fogo Queimando o poder Como você tá, amor? Eu vou no sufoco Com você no pensamento Coração partindo Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca! Louca pra ter você De volta pra mim Três, dois, um! Eu sempre blindei meu coração Pra não se apasionar Não se entregar Macho Ked! Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares Perdutores Mais aí! Mais aí! Segredo Me desarmou Bloco! Flamina Rock Sem Fim! Você Quem sabe vai cantar! Me ensinar O que é o amor Quenta! Quenta! Eu tô Eu tô Eu tô Na tua E eu Podem me Prender Pelo que vou fazer Mas tudo Tudo bem Se conquistar você O meu amor Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Te dei o céu A rua O meu mundo Quem sabe que anda Você só me fez sofrer Quem sabe que anda Você me feriu Não acabou não Não acabou não vida Se eu bebi Jura não Se eu chorei Me deu vontade É O Eletrizante Não para Se eu quero Eu sou Você Se alguém Falou Que eu dei mostrando Seu retrato Seu conversa E a sua A sua vida Quer se ver DJ Isaac Performático Abraça Viu Isaac Fala bigodino Eu lembro de você Vamos mandar seguir Segue Até porque Eu Quando o amor Acaba O coração Sabe o caminho Vai seguir Olha que eu acho Que tem viu Deve ser outra pessoa Ou de um caso parecido Deve ser alguém Querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Eu Você também assumiria Que não me esquecer Quinta Quinta Você é filha da mentira Eu me tenho Sempre aqui A verdade Eu sempre me ver O teu embaixo Adota aqui Viu Canal Real Mix CDs Sempre que teu ex Procurar Diz assim Quinta Casa Santa Não me deixa Aqui Me deixa que a dor Vai passar E o meu amor Por você Será que foi bom? Foi bom Tudo 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 que passou Que pena Amor Que tudo Acabou Mas fico aqui Pensando Em nós dois Lindos momentos Que eu nunca esqueço Ao que? Ao som Do movimento Curtindo 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 Com Júlio Decentrizante A paixão Da gala Bora valendo Bora valendo Vou amar você E te ter De novo Só pra quem já viveu o relacionamento a três É o teu momento O que fazer, vida? Cai a noite, eu fico vendo estrelas Pensando em você, que não está aqui Eu entendo, não posso te amar Isso tem que eu cantar E aí, amor? Tô contigo, viu? No meio da noite Pra saber que ainda pensa em mim, não se achou A vida vai entender, se eu contar essa história para o Sarmita engenharia o nome de emoção Canta! Calma a risa, sei que não é certo Sei que não é certo Eu não quero te beber Eu te amo Deixa eu ir, marco Eu vou levantar você Sei que é errado Viver o amor Pai Sei que é errado Viver o amor Mas de manhã, no domingo, hein? Uma mãe de domingo Tocou no celular Tocou no celular Tocou no celular Tocou no celular Viver o coral, casa samba Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais de bom Enquanto do Quem sabe que anda Liguei logo pra ele Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida E pra ficar bolindo Que amor Quem sabe joga pra cima e dá-lhe agora Que pena acabou Falei Ei Sou amor Que vem Quem mata o machucão Falei no chão Estou dividido Quinta, quinta Desde que A mulher do irmão É muita onda, viu? Pelo amor de Deus Vou não ser mais O que é certo Será que é Difícil Qual delas? Vou contar a minha história de amor Canta pra mim Foi tão doido como Lupita, maravilha, Lupita! Você tão perto Ao mesmo tempo distante Açaí do primo, meu irmão Tava fé nesse É nós, primo, tudo junto Eu nasci E quando encontrei você Com o Família CBM Eu também A gente juntou Família CBM Pra cima O meu foi tiro certo Mano O teu lugar É aqui Ao meu lado Tá tudo errado Você com o outro Éramos dois ali Perdendo tempo Canta com toda força agora Vai! Agora que eu comecei, viu, bebê? I love you, foi o que você falou pra mim, me faz o sonho Que sonho foi esse? Tive um sonho ruim, veja-me aqui Colaco, muita família rock sem fim Já vai ser daqui Em 2024, o embaixador tá aqui Te ligar só Eu vou te parar Eu vou te parar Eu vou te dar um sonho, eu vou te dar um sonho Eu vou te dar um sonho, eu vou te dar um sonho Eu sou como um pesadelo, eu me acordei Oh, meu anjo Meu anjo fez-me Desci, sonho Você é nojinha de mim Eu vou te dar Meu anjo fez-me Sou de sua visão Vai tá aí, embaixador, esquece O embaixador da terra firme Fazendo vocês lembrarem Eu te reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Ouvindo aquela música É seu amor Eu vou te dar um sonho, eu vou te dar um sonho Voltando a estar no ensino Quero ter de novo teus beijos Me aperta ao desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe, amor Gira, gira tudo Yo, 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 yo Na 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 na, foi como um filme de amor Na 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 na, que você me conquistou Na 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 na, foi como um filme de amor Na 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 na, que você me conquistou Entre nós existe amor, que agora se perdeu Você me imaginou, dispensa O Henrique Badala Ué, joias Alô, ex, você Cole, bislote Alô, cole Eu disse que sou louca e é verdade o pouco Mas tenho que aceitar que você foi embora E me deixei Eita, ela é precisante Te amar Alô, Q7 Você é meu parceiro Felipe do Limboeiro Estamos juntos, Salom É ele mesmo Ciro do Tejão Alô, Ciro Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender E eu já sei que tenho pra olhar Por quê? Por quê? Ah, você chora, vida Chora, chora Eu dou legal, sofri demais quando você me deu fora Revoada do Irmã Alô, Irmã Alô, Irmã Só vocês Olha o palatacéu do Joruras Olha o palatacéu do Joruras O empresário Reginaldo da cidade velha Fala, Reginaldo Marmeria Bebê do corte Olha o nosso puente O delivery Juntinho com a gente Abraço, galera Bruno Montenho Não para! Eu vou revelar o segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer E aí, Vidal? Já faz um tempo que eu me encamei por um certo ao bem Mas eu ainda não sei se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pro dever Bora as primas Machado Porém eu te quero só pra mim Clara Machado E a Jumeiro e Machado Junto e misturado Isso não tem não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar pra sempre comigo Pra sempre Açaí e pimenta Pra sempre comigo Gostou, né? Vai começar de verdade! No escuro No escuro Em nome de Paulinho Carnes Sorte Esportiva Love Nails Stephanie Lux Esmalteria Eliane Lobato Boutique Thalia Modas E La Casa Del Whisky Um dos momentos mais aguardados da noite chegou O teu embaixador Está aqui Está aqui Juntos Juntos Iremos viver Viver E lembrar Fortes emoções O show É com você É com você Meu eletrizante É um bloco da família rock e surfi Papai está aqui, viu? Juntos Juntos Eletrizante Eletrizante O comandante do robô Sol do play Sol do play Pra começar de verdade O que é que está feliz aí? Quem é que quer rock doido? Joga pra cima Pode começar Rock sem fim Rock sem fim Bora fazer a contagem Cinco Quatro Três Dois Só você Põe a mãozinha pra cima e grita Me deixando baixo então Deixando batidão Vai eletrizante Vai aquecendo Explode Tô no rock tome o grau E eu não tô nem vendo eletrizante Tá tocando Tremendo, tremendo, tremendo Vai tremendo, vai Vai eletrizante Que velho DJ Gawai, tá ligado? DJ Gawai, tá ligado? Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Ela chega a piscar com a sua paz Ela vê mamando sem parar Ela traz o caminhão E ela vem do do cidadão Tem de produções Fica de lado, fica de lado 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 Ela vem do do cidadão Ela vem do do cidadão Ela vem do do cidadão Deixa bem baixinho, deixa bem baixinho Deixa bem baixinho Nesse momento cadê a galera do Pai Sandu Que tá feliz aí com a campanha do Pai Sandu Que acredita que no Repai O Pai Sandu vai dar uma pisa no Remo Galera do Pai Sandu Dá o grito E cadê minha torcida do Remo Que não abandona esse time nunca Cadê minha torcida do Remo Dá o grito E de verdade Quem tem uma vizinha fofoqueira Dá o grito bem alto aí pra mim Vamos na contagem agora Cinco Quatro Três Dois Um Fogio Quem fica parado vai levar um tal de gato Quem fica parado vai levar um tal de gato Ela é pisa de tá tocando Pinin Quem fica parado Ela é pisa de tá tocando E doido Quem fica parado Mostra que tu é doido E mas aqui tu é doido Mostra que tu é doido Mostra que tu é porco pra fazer o caqueado E mas aqui tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando vai Vai tremendo vai Vai dançando vai Vai tremendo vai Deixa ele dançar Júlio Castro do aplicativo Rock Doido Fala Júlio Castro Deixei de fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado, não quer saber de nada Parou, parou, parou Só no portírio Três, dois, três, dois Fala Esse é o DJ Paulinho Quer desafiar Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo e você for virgem Com a tropa é sem massagem, nós te pega firme De pistola na cintura e camisa de time Vai DJ, pega ela e bota pa mamá Pa mamá, pa mamá, pa mamá Pa mamá, pa mamá, pa mamá Pa mamá, pa mamá, pa mamá Vai fogo Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado Vai no caqueado O DJ já tá tocando E o rock tá desviado O DJ já tá tocando Vai no caqueado, caqueado Vai moleque doido, mostra como é que faz Vai moleque doido, mostra como é que faz Acha como é que é Acha como é que faz Acha como é que é E mostra como é que faz E faz cara de mal Vai no caqueado, caqueado Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Nicolau Olha o Nicolau Chama aquele V Tem viadinho, ensina essa dança Vitória Beatriz Chuchinho da Lohane Vai Lohane no caqueado Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Toma no caqueado Toma no batidão Toma no caqueado E quem tá apaixonado nessas horas Vem comigo Tomará que ele te leve pra viajar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Deixa que eu vou te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo E no próximo sábado E no próximo sábado, dia 16 É meu aniversário na Via Show Eu faço pra você achar o amor da sua vida Alguém seja tudo aquilo que eu vou te dar um aviso Viver em batidão a lágrima de pagode E você não pode perder Sábado É a Via Show Eu acho que eu vou te dar um aviso Corriei e eu vou te dar um aviso E eu vou te dar um aviso Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te dar um aviso Pelo amor de Deus Solente Ah, se vou Larga a tela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Nunca te valorizou É Jaira Pop Cuidado com esses fogos Viu Jaira Essa dúvida Me deixa maluca Assim Haja paciência Haja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se deseja o amor Com o que vai ficar Com o amor de Deus Com o amor de Deus É difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Com o que vai ficar Amei um cafajé Juliana Carvalho Meu coração não E aí Juliana Você me fez bênção Mas hoje Mas hoje não faz Mas Eu não tenho nada Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando E a loja Bola tá céu Bola tá pra cima Manu Bola tá céu Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo Nunca mais Quinta Será? Será? Se tanto for mais maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex E se for da porra toda Eu vou tacar em toda você Vou tacar em toda você Vou tacar em toda você E se for da porra toda Eu vou tacar em toda você Fica nervoso jogando de quatro Te deixo maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Rock sem fim! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Júlio! Lá vai fogo! Tanta no batido, vai! Toca pancadão! Toca pancadão! Toca pancadão! Toca pancadão! Cadê ele de porra? Isso é interessante! Aqui é o Brasil! Deixa só naquele solino agora, naquele solino! E quando a galera pega o fôlego aqui... Pelo amor de Deus, GG! Duas paixões me dividem! Um é por dinheiro, outro é por amor! O que fazer se tem que escolher? Está tão difícil esconder não dá, não! Se escolher amor, eu vou perder! O luxo que outro me dá! Se escolher amor, eu vou perder! Dar amor a quem não me ama, é falha, tô fora! Finge pra me ter na cama, comigo não rola! Vou gravar! I love you, chu chu! Profixou na solidão! Tá querendo? Não dá mais ! Eu te amava assim... Dei a mínima pra mim... Nunca dava tchau, um abraço pra mim... Quero nunca mais nós dois, só cama e depois Sentimentos zero, a ficha cai, eu posso ver Sumi do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Eu quero rock doido, porra! Ela quer sentar, só porque eu sou traficante Joga pra cima! Eu tô muito elegante, tá falando que eu sou traficante Ela quer me sentar, só porque eu sou traficante Pronta no terra, no meio do baile, vai Só que depois de um tempo isso vai mudar Bota lá no hobby que o bagulho vai doidor Ela quer me sentar, só porque eu sou traficante Pronta no terra, no meio do baile, vai Só que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro quarto e o barraco vai balançar Vamos lá pro quarto e o barraco vai balançar Vamos lá pro quarto e o barraco vai balançar Siga no Instagram, arroba, reanmixcts Tremem, 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 tremem Não para de tremer Tremem, 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 tremem Explodiu! Tá pra lá é o caralho, eu vim com seu alatresante A banda de fogo por hoje Vem, 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 vem Chama a bandida aí, chama a bandida aí Bora ficar doidão Joguidão Paga, 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 paga por menino do Pará E na cadeira o crime é assim Tem que parar então, começou por docinho Só quem sabe! É difícil ser que a vida acende Não dá pra ser feliz com alguém A brinca faz geste Mas meu coração não viu você Me fez de berçar Mas hoje não vai dar Paga, 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 paga Fala sim! Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o bolso do meu beijo nunca mais Quem perde é que trai Olha que todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra ajudar Vai meu embaixador Que não era capaz O que aconteceu? Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Vida! Agora pensa eu e você! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E eu não quero dizer Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e... Ah, vai fogo! Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Cadê os caras doidos, hein? Na faixa de casa Some bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no peste Bolete a prova de bala Nós descem pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doze Eu tô de rolê sem... Marcelo e cozinheiro junto com a gente, valeu! Bora sim, mano! Trava! 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 Towa! Mas fica bom! É buquifu, é buquifu, é buquifu, é buquifu, é buquifu, é buquifu, é buquifu Liga de coisa, faz o contrato, pagora, passeando, joga, patrupa, do barato Agora! Vai cedrano, vai cedrano, vai cedrano, vai cedrano, vai cedrano, vai cedrano Bom dia, bom dia Bom dia princesa, por favor senti na Glock Todo seu desejo realiza a pena é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte Até pergunto pra quem é o nome da posse Eu não ouvi o pé de boca é quebrada Contando forte, ligando pra nada Fazer o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te dar Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te zarrar Peço por favor, deixa eu te zarrar Parei de dar uns tragos por causa de você De amigos me afastei e também de beber E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo, com sentimento não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Gente, vale ressaltar pra você que foi no bar Leva o seu balde até porque acabou tudo, estrago Em cima de mim ela senta De mim ela senta De mim ela senta De mim ela senta Vai, Leandro Sancho, não para não Esse é o DJ Paulinho O que é, Leandro Sancho, não para não Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é meu Te esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Tô nessa garrafa de gil Que deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gil Que deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Eu sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por te perdi Com promessa que não se cumpria Problemático De nós dois Como dói A espera de um telefonema Imagina que soz em outro colo A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto A magura Não terá um fim Por quê? Malu Cabujóia Chega comigo Cabujóia Agora eu quero descer E o Alexandre Baruera Me comi Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentiremos Como a gente é? CDC Eu sou CDC Eu sou CDC Sempre CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentiremos São CDC Eu sou CDC Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração Aniversário da Irly Da Cibib E O Caripurás Peramá é nóis Diga eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Magoou Mas no teu amor Eu quero bis E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo Doas no coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Eu falei Marquinhos Jéssica Jéssica Canta Jéssica Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer Olha aqui Eu não vou Meu jeito de me tocar Preparar sempre Descobrir 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 que ser feliz É ter um amor É tomar banho de chuva Só nós dois Olha o blogueiro Darlan Tá aqui comigo Alô Darlan Esse é parceiro Do Gil Rúlio Valeu Pepino do Gás Olha o Bábio Milhão DJ Isaac Valeu Pediu pra parar Bata Maru A gente vai reduzir daqui Conforme a ordem Tá bom Mas fora isso Vida A formação de hoje É 4-4-2 Vida rosa 4-4-2 Vida rosa 4-4-2 Vida rosa Vida rosa Vai Vida rosa Vida rosa Vai É vida rosa Que ela quer E nós não deixa Pra depois A formação dos cria Vida rosa Que ela quer E nós não deixa Olha o meu parceiro Alô A formação dos cria Vida rosa Vai E vida rosa Vai Vida rosa Vai Ela gosta de Vida rosa E putaria Vida rosa 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 Mais novo, mais novo, mais novo Descubra uma hora de graça Dock fechou, dock fechou o quadrado Mais novo, mais novo Capujol é com mim Mais novo, mais novo Pode um pouquinho Fala, Didi! Fala, 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 Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! DJ Júnior, o eletrizante do Pará, o embaixador da terra firme. DJ Júnior, o DJ Júnior, o DJ Júnior tem que fazer aquela sequência. Quem é que gosta assim, ó? Eu não quero mais... Me entreguei demais... A esse louco amor... Ei, amor! Me perdoa, eu te preciso... Nossa história não pode acabar assim... Não adianta, minha dor não vai passar... Mas, meu amor... Eu sei que errei... Agora você vai saber o que eu passei... Quando você falou que ia me deixar... Fiquei triste a chorar... Sem ter direção para a vida... Ei, vida! Nunca imaginei que ia sofrer assim... Sem você perto de mim... É duro mais poder que aceita... Tentar um novo amor... Curtinho... Olha o Caquinho! Tem o presidente do Flamengo, tá ali! Alô, Ciro! Ciro! Eu vou sair... E com você eu vi... O som do menino vi... A confia da produção... Corronado... O Marcelino Luiz... É o Marcelino do Flamenguinho... É o Marcelino do Flamenguinho... É o Marcelino do Caquinho... Ciro da Feijão... É a paz... É a paz... É a galera... Felipe do Limboeiro... Para mim, meu amor... Toma, Felipe, toma! Vi você passar... Me apaixonei... No teu... No teu olhar... Coração falou... Que você... Só você... É meu grande amor... Esperei você... Esperei você... Voltar... Minha paixão... O açaí do primo... Da linguagem... Olá, primo! Coração ficou na triste solidão... Se um dia eu te... Eita, Fabinho, no chão! Vou poder te falar... O quanto eu te amo... Nas minha paixão... Não vou enxergar nada, meu filho! É o meu primeiro amor... Seu cara de milionário... Desistou... Encontrar... E te enamorar... O Clalpinho, bora Clalpinho! E ao mesmo tempo... É o meu primeiro amor... Nesse... É o meu primeiro amor... O que é o meu último amor... O meu último amor... O meu último amor... Canal Riam Mix C10... A referência em CDs ao vivo no Pará... Eu vou te amar do seu coração... Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você me entende que sonho bom Olha que eu te amo, viu? Te amo, te amo, te amarei a vida inteira Que nem outro amor No meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez se querem saber Verás todo o carinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente, um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de mim Almas sinto teu amor Meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Por que me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração Olha quem foi no Lava Naves Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves O Jorge Anderson O da TV Cultura O Jorge Anderson, tô contigo, viu, mano? É nóis Que nós somos de desejo Mesmo se tu te faz Sinto o teu carinho Amor no Lava Naves O amor surgiu Banda Ska V2 Ska V2 A verdadeira fórmula do meu lote Este coração Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração não sei DJ Zack, tá ali com a gente Falei, mano Eu te amo Tu sabes que no mais profundo de minha alma Sinto teu amor em ti Tá ali com a gente Falei, mano Me lendo, me lendo Vejo o que vivi Porque me curaste quando estava Falei, mano O Felipe, o Caíque, o Tiago, o Rogério E os Barolentos Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves A mão foi no Cisina que rolou um beijo Teu leito me fascina como um desejo Padre, querido, desincríveis Falei, Padre, querido A mão no Lava Naves Como um sorriso É uma fase, vai passar É? Será? Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheço Ganda! 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 Mais forte, mais forte! Mais forte, mais forte! Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Posso tocar mais uma? Pode, pode, pode! Se pensas que me enganas, negando a sua paixão Te empregas facilmente e se me olhas sem razão Tu quis, vida! Quisesse conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais Volta, volta! E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor Mas voltarás E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor São as canções do nosso amor De um som que toca o sedutor DJ Betinho eu vou pedir Que faça essa declaração O embaixador da terra firme O embaixador da terra firme DJ Júnior Eletrizante Será que é assim? Pode, pode! Manda o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no Face Tem qualquer rede social Ai, meu Deus Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Bora ver Macedo Cansei de ficar em casa E parei no bar Caço Não desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no Face Tem qualquer rede social Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de beira Me procurando um anel Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô Agora cabujóia Me ajuda, cabujóia Tinha lá O vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de som Chorei, chorei Chorei, chorei Aí o eletrizante Vai tocando assim Sabe de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Tira que eu sou Vida Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Toma Se quer procurar 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 Se quer Vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Que ter outra Escutar Uma seria você E a outra uma filha sua Umas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eva Macedo Antes de você Talvez você Tivesse Todos os motivos Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer Vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Que ter Outra Escutar Se eu tivesse Que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Pediu 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 Pra parar Parou Cabujá Já se preparando Aqui E vou vir pra São Paraída Aquele clima gostoso A gente vai finalizar Assim Se você for Não esqueça Da esteira Do chapéu Até porque Pois as praias E o sol De Recife Mas parecem Coisas lá do céu E se você Quando você for Até Recife Não esqueça Dos livros de cordel E o artesanato Do meu Recife Mas parece Coisa lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça E a velha olinda Que coisa Que coisa mais linda Todas elas são moças Como tem moça Como tem moça Quando você for Até Sei que ficou No seu quarto Pedraços do meu coração Lembro que ele estava Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Veio feito novo Veio feito novo Numa ventania Olha como ela vem Cheia de paixão Tarde de verão Chovia Chovia Robson Entrou pelos meus olhos Sutil e tão fugaz Fera fugitiva Numa tentativa De paz A partir de agora E de joia Relaxou meus meus Contigo cabujoia Obrigado Obrigado Flamina Rock Servir Estou juntos Valeu Até a próxima Partiu Hop no Sítio Esbar Navegar Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Ovalho de amor Flor de pensamento Luz e passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Olha que vai Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Ovalho de amor Flor de pensamento Luz e passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuva Pediu pra parar Parou Jajato e joia Aumenta o paredão aí Isso é mais sua Que sabe Vem que dá Bom dia princesa Todos seus desejos Realiza A firma é forte Sei que tu se amarra Quando vê o ninja de porte Até pergunto Quem é o dono da poste Nós é no view É de boca quebrada Contando forte Ligando pra nada Faça o que quero Minha vida é uma massa Se tu quiser Eu posso te levar lá em casa Vai fumar o paque Vai ficar muito lombrada Vai beber o whisky Vitória Beatriz Você é alohane Vai lembrar de mim Junto com o Júlio Hoje Valeu pela moral Posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Eu te deixo alucinada Acabo o gado a raça Posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que é pancada Trabalhada em casa Por não ver Quem será a sortuda Que vai vingos a primeiro Ela disse que eu tenho cara De bandido pro dinheiro Ela quis me convencer Pagulho tá doido Olha ela no pelo Vamos atacar Na onda Pô te machucar sem dó Joga a bunda pra cá Faz a pose da equinha Alô meu parceiro Ali sofrendo na área Aqui com a gente Valeu Hoje eu tô afim De engravidar por ti Quem será a sortuda Que vai vingos a primeiro Joga a bunda pra cá Quem será a sortuda Que vai vingos a primeiro Vai, faz a filha E vem sentar pra maconha Vai, vai, vai Vem, 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 vem Vem pra vagar Até que tenta pro traficante Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Fazer o encontro de MC Aê DJ Guga Falando de amor pra vocês Tu vai Tu vai Tu vai Tu vai Fuder no céu Piranha Dentro Do helicóptero Tu vai Fuder no céu Piranha Dentro do helicóptero Tu vai Fuder no céu Piranha Dentro do helicóptero DJ Guga é o piloto E o Bia é o copiloto O Guga é o piloto E o Bia é o copiloto Tu vai dar palma, 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 tu Piranha do frio Já, 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 ainda é pobre Eu nem sei de quem é essa festa, chamei o DJ Guga, nós invadimos de penetra Cheguei, oi, oi, cheguei A festa vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente Tomou só, tapa na cara, e saiu com orelha quem? Tomou só, tapa na cara, e saiu com orelha quem? Tomou só, tapa na cara, e saiu com orelha quem? Vim aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi Se te esbarra E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa Rapaz, ainda pop tá linhando tudo aqui São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela, deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga Pra poder dar a xereca Pra poder dar a xereca Pra poder dar a xereca Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Sweet dreams are made of the years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Passei de nave e ela me viu Na rua da... Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Me mamando bem, com um pouco distante Sex faz, tô na andar de chão Tipo, tipo Hollywood Controla a vida, vem por cima E não sai só nessa ela Toma, 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 toma Toma, toma, toma E a vida vem por cima E na gera que eu toma Toma, 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 toma Toma, toma Controla a vida, vem por cima E na gera que eu vai E toma na batida Toma, toma na batida Eita, eita, eita Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Ô moça, não dá mar Chegou, cabajão É uma briga em cima da outra Coisas da vida Isso complica E aê, banca de pelo E aê, libera o som Vai, 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 vai Mas chegando no bodyfuck Ela é a sensação Meu chatinho, eu bem curti Obrigado, casa samba, valeu Tchau, tchau Até o próximo encontro Estamos juntos Partiu, sítios, bar Chegou final de semana, sabadão Tão jogou bané pra trás Na orelha o balão Mais tarde É hora de baile Vou fora a branqueia delas Ô Zé Paul Filé da favela 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 Ô Zé Paul